O medo chegou Batendo com uma carta na porta do coração Dizendo não tem mais jeito O céu levantou E o meu melhor amigo também enviou Um recado para mim Dizendo não te espantes nem te assombres O difícil é muito fácil para um Deus de impossíveis Na prova eu também estou contigo Não tenha medo dos perigos Pois eu nunca perdi uma batalha sequer Eu nunca falhei com a fé de homem ou mulher Eu nunca cheguei atrasado pra guerra Sou dono do céu e criador da terra O que eu te falei pra sempre é de cumprir Eu sou a verdade e não tem por que mentir O que foi perdido sete vezes virá Bem restituído ao que em mim esperar O medo chegou Batendo com uma carta na porta do coração Dizendo não tem mais jeito O céu levantou E meu melhor amigo também enviou Um recado para mim Dizendo não te espantes nem te assombres O difícil é muito fácil para um Deus de impossíveis Na prova eu também estou contigo Não tenha medo dos perigos Pois eu nunca perdi uma batalha sequer Eu nunca falhei com a fé de homem ou mulher Eu nunca cheguei atrasado pra guerra Sou dono do céu e criador da terra O que eu te falei pra sempre é de cumprir Eu sou a verdade e não tem por que mentir O que foi perdido sete vezes virá Bem restituído ao que em mim esperar Pois eu nunca perdi uma batalha sequer Eu nunca falhei com a fé de homem ou mulher Eu nunca cheguei atrasado pra guerra Sou dono do céu e criador da terra O que eu te falei pra sempre é de cumprir Eu sou a verdade e não tem por que mentir O que foi perdido sete vezes virá Bem restituído ao que me esperar Me esperar Me esperar 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 Eu nunca perdi uma batalha sequer Ou nunca iria Eu nunca me perdi